O PC foi montado em um gabinete CP202L da Coupedan. Ele possui 4 baias para drives de CD e DVD, 5 baias para HDs e drives de disquete e duas portas USB frontais. Foi adquirido por R$ 200. O gabinete CP202L não acompanha a fonte. Para alimentar o PC, foi adquirida uma fonte ST350BKV da Seventeen. Ela tem 350 watts de potência e, além dos conectores convencionais, possui terminais para dispositivos do padrão SATA. Custou R$ 160. A placa-mãe P5GD2 Deluxe da ASUS é do padrão PCI Express. Ela possui 8 portas SATA, 8 portas USB e também funciona como ponto de acesso 802.11G. Foi comprada por R$ 650. Os dois pentes de memória usados são fabricados pela Corsair e custaram R$ 250 cada. Eles pertencem ao padrão DDR2 e funcionam somente em placas-mãe do padrão PCI Express. A velocidade de comunicação no barramento frontal é de 533 MHz. O processador utilizado na montagem foi um Pentium 4 de 3 GHz. O chip possui 2 MB de memória cache e trabalha com arquitetura de 64 bits. Custou R$ 1.150. Para abrigar o sistema operacional, Info adquiriu um HD SATA de 120 GB da MaxTor. Por ser mais rápido do que o padrão paralelo ATA, IDE, o SATA é uma boa escolha para HDs usados em instalação de sistemas. O disco foi comprado por R$ 340. Como segundo HD, Info utilizou um disco IDE de 80 GB da Seagate. Ele foi adquirido por R$ 250. Como drive leitor de mídias óticas, Info usou um gravador de DVD 4163B da LG comprado por R$ 220. A placa de vídeo usada em nosso micro foi uma Chantec GeForce 6600 com 128 MB de memória. Ela é compatível com o padrão PCI Express, o mesmo da placa-mãe, e não funciona em placas-mãe de outros padrões. A placa foi adquirida por R$ 660. Como último componente do computador, Info utilizou um modem de 56 kbps. Ele tem a função de prover uma conexão alternativa à internet em caso de falha da conexão de banda larga. O modem custou R$ 40. Neste capítulo, você conheceu detalhes dos componentes do PC montado por Info. Acompanhe a montagem do PC a partir do próximo capítulo. Neste capítulo, mostraremos detalhes do gabinete usado na montagem e acompanharemos o encaixe da fonte, do gravador de DVD e dos dois HDs. Antes de começar a montagem, descarregamos a eletricidade estática do corpo, tocando em uma superfície metálica. Uma das características mais importantes de um gabinete é a quantidade de baias usadas para abrigar HDs, drives óticos e de disquete. Nosso gabinete tem quatro baias para drives óticos e cinco baias para HD e disquete. Outros recursos úteis de um gabinete são as conexões frontais. Portas USB facilitam o uso de câmeras digitais e MP3 players. Entradas para microfone são úteis quando utilizamos aplicativos VoIP como Skype. No interior do gabinete, há uma grande área vazia destinada ao encaixe da placa-mãe. Por isso, ao comprar o gabinete, é necessário verificar se ele pode abrigar a placa-mãe desejada. Nem todos os modelos de gabinete vêm equipados com fonte. O gabinete usado por Info, por exemplo, veio sem fonte. Por isso, foi adquirida em separado uma fonte ST350BKV da SEVENTEEN, própria para os 24 pinos da placa-mãe. Neste capítulo, você viu em detalhes as partes de um gabinete e aprendeu suas funções. Para facilitar a montagem, vamos acoplar fontes e drives de armazenamento ao gabinete antes de encaixar a placa-mãe. Neste capítulo, veremos como acoplar fonte, HDs e gravador de DVD. O encaixe da fonte no gabinete é simples. Basta posicionar a fonte no espaço reservado a ela e parafusar seus quatro cantos. O passo seguinte é encaixar os HDs e o gravador de DVD no gabinete. Fazendo isso, antes de acoplar a placa-mãe, temos mais área para trabalhar dentro do gabinete. Começamos pelo HD SATA. Inserimos o disco numa das baias inferiores e usando os parafusos fornecidos com o gabinete, afixamos o HD. Este é o disco rígido indicado para o sistema operacional por ser mais rápido. Não é necessário configurá-lo como master ou slave. A tecnologia SATA dispensa esse ajuste. O próximo passo é encaixar o segundo HD. Ele será o único dispositivo da primeira entrada IDE, por isso, ajustamos seu jumper para master. Esse ajuste é feito seguindo as instruções coladas no disco. Depois, encaixamos o gabinete no babaia e o afixamos com o auxílio de parafusos. O último drive a ser acoplado ao gabinete é o gravador de DVD. Mais uma vez, encaixamos o dispositivo na baia adequada e o afixamos usando os parafusos que acompanham o gabinete. Neste capítulo, você conheceu detalhes de um gabinete e viu como encaixar fonte e drives de armazenamento. Neste capítulo, acompanharemos o encaixe do processador na placa-mãe. Este procedimento deve ser feito antes de acoplar a placa-mãe ao gabinete. Assim, temos maior liberdade no encaixe dos cabos. Este é o slot do chip de soquete 775 usado neste tutorial. Ao lado dele, há uma trava usada para prender o chip. suspendemos a trava para que a placa possa receber o processador. Ainda no slot, observe que há dois dentes do lado esquerdo. Eles servem para orientar o encaixe da CPU. Este é o processador Pentium 4 de soquete 775. Observe que ele também possui dois dentes. Para acoplar o processador, basta colocá-lo na posição adequada no slot e baixar a trava. Os dentes do processador e do slot impedem erro na posição do chip. Com o processador na placa, passamos ao cooler. O processador usado por Info é Inabox, ou seja, vem com o cooler da Intel. O encaixe é simples. basta alinhar os quatro cantos do cooler aos furos da placa-mãe e pressionar até que ele esteja bem preso. Agora, temos o processador e o cooler encaixados. Temos que conectar o fio de alimentação do cooler no terminal da placa-mãe. Normalmente, este terminal tem o nome de CPU-FAN e fica próximo ao slot do processador. Depois de localizar o terminal, basta conectar o fio de alimentação. Tenha o cuidado de não deixar que o fio toque as hélices do cooler. Neste capítulo, você viu como encaixar o processador e o cooler na placa-mãe. Neste capítulo, veremos o procedimento de encaixe de pentes de memória na placa-mãe. Como fizemos com o processador, o procedimento será feito ainda com a placa-mãe fora do gabinete. Assim, temos mais espaço para posicionar os módulos. Nossa placa-mãe possui quatro slots de memória DDR2. Vamos usar dois pentes de 512 MB. Eles podem ser encaixados em qualquer slot. Observe que os slots de memória possuem um dente. Ele serve para orientar o encaixe e impede que os módulos sejam acoplados incorretamente. Os slots de memória também possuem travas laterais que se fecham quando o pente é encaixado. O encaixe dos pentes é simples. Basta pressionar o pente contra o slot até que as travas se fechem. O processo de encaixe do segundo pente é idêntico ao primeiro. Pressionamos até que as travas do slot prendam o módulo. Neste capítulo, você viu como encaixar os pentes de memória na placa-mãe. Neste capítulo, mostraremos a fixação da placa-mãe no gabinete e a conexão dos cabos necessários para que ela funcione corretamente. Esta é a etapa mais longa da montagem. No capítulo 3, fixamos os drives de armazenamento e a fonte no gabinete. Nos capítulos 4 e 5, encaixamos processador e memórias na placa-mãe. Agora, vamos encaixar a placa-mãe no gabinete. Observe que na área reservada para a placa-mãe, há alguns espaços reservados para a colocação de parafusos e pinos de suporte que acompanham o gabinete. Esses componentes têm a função de sustentar a placa-mãe sobre o gabinete. Placas-mãe normalmente vêm acompanhadas de uma grade que é encaixada na parte traseira do gabinete. Essa grade tem a forma exata das saídas da placa-mãe. Para encaixar a grade, basta pressionar e acioná-la contra a parte traseira do gabinete. Encaixe os parafusos e pinos de suporte no gabinete. Depois, posicione a placa-mãe sobre os parafusos. Utilizando outros parafusos incluídos no gabinete, prenda a placa-mãe. A placa-mãe está encaixada no gabinete. Agora, temos que conectar três grupos cabos de fios, cabos de alimentação, luzes e botões do gabinete e entradas USB frontais. Vamos começar pelos cabos de alimentação. Nossa placa usa dois cabos, um de 24 pinos e um auxiliar de 4 pinos. Ambos são encaixados no terminal de alimentação da placa-mãe. A localização do terminal varia de um modelo para outro e deve ser obtida no manual da placa. Para alimentar a placa-mãe, pressionamos os cabos contra o terminal. Um dente nos cabos impede o encaixe incorreto. O passo seguinte é conectar os cabos das portas USB frontais. Nossa placa-mãe possui quatro terminais para a conexão de cabos USB. Eles estão divididos em dois grupos de pinos. Para conectar os cabos corretamente, é necessário consultar o manual da placa-mãe e relacionar os nomes de identificação dos cabos com a pinagem da placa. Em nosso caso, conectamos ambos os cabos USB no mesmo grupo de pinos, um logo abaixo do outro. O próximo passo é conectar os cabos que ligam a placa-mãe ao painel frontal do gabinete. São cinco cabos. Um para o botão liga-desliga, um para o botão reset, um para o alto-falante e dois para os LEDs que indicam atividade do HD e PC ligado ou desligado. Na placa-mãe utilizada neste tutorial, a P5GD2, os cinco cabos são conectados a um painel de 20 pinos divididos em duas fileiras de 10. A seguir, mostraremos a maneira correta de conectar cada um dos cabos. Nesta etapa, é essencial ter em mãos o manual da placa-mãe. O cabo do LED de atividade do HD possui duas saídas. Conectamos a saída positiva ao primeiro pino da linha inferior e a saída negativa ao segundo pino da mesma linha. O cabo do LED que indica se o PC está ligado possui dois terminais. Encaixamos o terminal positivo ao primeiro pino da linha superior. O terminal negativo é conectado ao terceiro pino da mesma linha. Agora, vamos conectar o cabo do botão liga-desliga. Ele tem duas entradas. Conectamos a entrada positiva ao sexto pino da linha inferior e a entrada neutra ao sétimo pino da mesma linha. O cabo do alto-falante possui quatro entradas. A entrada positiva é encaixada no sétimo pino da linha superior. Consequentemente, as outras entradas ficam no oitavo, nono e décimo pinos. O último cabo a ser encaixado é o do botão reset. Ele possui dois terminais. O neutro é encaixado no décimo pino da linha inferior. O positivo fica no nono pino. Neste capítulo, você aprendeu a instalar uma placa-mãe no gabinete do PC. Viu também como encaixar os principais cabos de funcionamento. Neste capítulo, mostraremos como instalar o primeiro HD de nosso computador na placa-mãe. Este HD, que abrigará o sistema operacional, trabalha com padrão SATA. Nosso HD já está preso à baia do gabinete, conforme o procedimento descrito no capítulo 3. A seguir, mostraremos como fazer as conexões necessárias ao funcionamento do disco. O HD precisa de duas conexões para funcionar corretamente. Uma entrada de energia recebe um terminal vindo da fonte. Uma entrada de dados recebe um cabo que conecta o disco à placa-mãe. Vamos começar pelo cabo de energia. Dispositivos do padrão SATA usam uma conexão de força diferente das conexões padrão. A fonte comprada para este tutorial já vem com um conector específico para dispositivo SATA. Esses conectores também podem ser comprados separadamente. em agosto de 2005, custavam cerca de 15 reais. Encaixamos o cabo de força no disco rígido. Um dente do cabo impede que ele seja acoplado de forma errada. O passo seguinte é conectar o cabo de dados. Os cabos SATA são mais finos e flexíveis do que os do padrão IDE. Uma ponta do cabo é encaixada na entrada do disco rígido. A outra ponta do cabo é encaixada no primeiro slot SATA da placa-mãe, normalmente identificado por SATA1. Os cabos de força e dados foram conectados. Nosso primeiro HD já está preparado para funcionar. Neste capítulo, você viu como instalar um HD SATA. Neste capítulo, mostraremos a instalação do segundo disco rígido que será usado para armazenamento de dados e backup. O segundo HD já está preso a uma das baias do gabinete, conforme demonstrado no capítulo 3. Nosso trabalho agora será o de conectar os cabos. Qualquer modelo de fonte possui diversos conectores para dispositivos IDE. Basta escolher um deles e encaixar na parte traseira do disco. Este é um cabo de dados do padrão IDE, usado para a conexão entre a placa-mãe, os HDs e os drives óticos. Pressionamos o cabo contra o slot do HD para encaixá-lo. Um dente no cabo impede o encaixe incorreto. A outra ponta do cabo é encaixada em um dos slots IDE da placa-mãe. Vamos conectar o HD à entrada IDE1 da placa. Basta pressionar o cabo contra o slot. Novamente, um dente no cabo impede o encaixe incorreto. nosso segundo HD está conectado e pronto para funcionar. Neste capítulo, você viu como instalar um HD do padrão IDE. Os dois HDs de nosso computador estão conectados. Vamos passar agora para a conexão do drive de DVD. Conforme fizemos com os dois drives de HD, o drive de DVD foi acoplado ao gabinete no capítulo 3. por isso, neste capítulo, trataremos apenas das conexões do drive de DVD à placa-mãe. Para funcionar, o drive de DVD precisa receber um cabo de força vindo da fonte e um cabo de dados que sai da placa-mãe. Vamos começar pelo cabo de força. Qualquer modelo de fonte vem com diversos cabos compatíveis com drives de DVD. Basta escolher um deles e encaixar na entrada do gravador. O cabo de dados usado pelo gravador de DVD é do padrão IDE. Basta pressionar o cabo contra a entrada do drive. Um dente impede o encaixe incorreto. Encaixamos a outra ponta do cabo no slot IDE 2 da placa-mãe, pois já usamos o IDE 1 para o segundo HD. É possível conectar dois dispositivos a um só barramento IDE, mas isso diminui a performance do PC em algumas situações. Por isso, conectamos o HD e gravador de DVD a barramentos diferentes. Nosso drive de DVD já está preparado para funcionar. Neste capítulo, você viu como instalar um drive de DVD. Neste capítulo, mostraremos a instalação de uma placa de vídeo. A placa usada neste tutorial é uma GeForce 6600 do padrão PCI Express. A placa-mãe usada neste tutorial possui um slot PCI Express 16X. É nele que vamos encaixar a placa. O slot PCI Express da placa-mãe possui uma trava que se fecha quando a placa de vídeo está completamente encaixada. Basta pressionar a placa de vídeo contra o slot para encaixá-la. Depois, usamos um parafuso para fixar a placa de vídeo no gabinete. Nossa placa de vídeo está encaixada. Neste capítulo, você viu como instalar uma placa de vídeo. Neste capítulo, acompanharemos a instalação de um modem para a linha de escada. No caso de falha na conexão de banda larga, esse modem é uma alternativa para a conexão à internet. Nossa placa-mãe possui três slots PCI. Podemos encaixar o modem em qualquer um deles. Basta pressionar o modem contra o slot PCI para encaixá-lo na placa-mãe. Por fim, utilizamos um parafuso para fixar o modem no gabinete. Nosso modem está instalado. A montagem dos componentes está encerrada. Todos os componentes já foram instalados. Neste capítulo, vamos descrever os procedimentos finais de montagem do PC. Para organizar os fios e melhorar a ventilação do gabinete, usamos algumas fitas e capas para cabo. Com os cabos organizados, fechamos o gabinete. Depois de montar o micro, passamos a conexão de periféricos. Conectamos os cabos do mouse e do teclado. Ambos são do padrão PS2. Encaixamos o cabo VGA do monitor na saída adequada. Por fim, encaixamos o cabo de força na entrada da fonte. O PC está pronto. Com o computador montado, é hora de partir para o sistema operacional. Você prefere Windows ou Linux? A escolha é sua. Boa sorte! de força! O computador